A gente acabou de chegar aqui em Camaçari, nosso coelhinho da Páscoa já está aqui. O número aonde a Kátia mora é ali, o número 31. Vamos lá ver se a Kátia está em casa. A gente chega aqui, acho que ela mora aqui nesse bequinho. Pô de casa! Kátia! Pô de casa! É, realmente, não tem ninguém em casa. Agora, como é que a gente vai fazer para encontrar a Mayara e a Kátia para continuar a promoção? Não sei, deixa eu ir lá no carro para ver se a gente pensa em alguma coisa. Vamos tentar, vem cá. Ah, está chegando alguém aqui, acho que avisa. Tudo bom? Boa noite. A senhora não conhece Kátia? Conheço, é minha vizinha. Ah, se ela sabe dizer, ela está em casa? Está não, saiu. Saiu desde que horas? Já saiu há duas horas, não sei para onde foi. Não sei se foi para a Arembep, não sei. Será que a Kátia foi para a festa de Arembep, marcou com a gente quatro da tarde e saiu duas para a festa? Será que ela fez isso? Não sei. Ela saiu e até agora não chegou. Foi? Foi. Como é o nome da senhora? Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes. Quando ela chegar, diga lá que a TV, a Record TV, a Itapuã, a TV aqui. Certo, está bem. Eu falo. Obrigada, viu? Nada, meu amor. Ah, até logo. Obrigada, Dona Maria de Lourdes. Bom, agora eu vou tentar ver como é que eu vou fazer para encontrar ou a Kátia ou até mesmo a Maiara. Pois é, Coelho da Páscoa. Nem a Kátia nem a Maiara estão em casa. E agora? Vamos tentar encontrá-la. Como? De que jeito? Tudo para Deus é possível. Nada para Ele é impossível. Quem sabe? Ela, dando uma ligadinha para o celular delas, não possamos encontrá-la. Talvez ela esteja por perto e a gente não saiba. Tá, então deixa eu pegar aqui o meu celular. Vou discar agora aqui para a Kátia, ver se eu consigo falar com ela. A mãe é que chega a reciclar! Você vai voltar! Tá nervoso? Só friozinho na barriga. Você que estava tão segura, né? Tá vendo quando está chegando perto? Mas continua seguro, né? Faz o friozinho na barriga e está aí. Faz parte. Sempre quando estão todas... É igual a estreia. Você que já fez teatro também, né? Para você ver como são as coisas. Deixa eu ver aqui. Ó, não. Tá caindo na caixa. Vou tentar mais uma vez. Eu tô achando que a Kátia deu um bolo na gente, viu? É meu coelhinho. O que você acha? É isso? Pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes imprevistos acontecem, né? Ela pode ter até esquecido. Mas será? Ligou ontem para ela marcando o dia de hoje? Às vezes, por causa de festa, a gente termina esquecendo vários compromissos. Principalmente se não for muito importante. Que eu acho que ela não deve ter achado esse compromisso importante. Uma promoção para ganhar brindes da TV Itapuando. Será que ela não vai achar importante? Nem todo mundo pensa dessa forma. Ah, é? Deixa eu ligar aqui de novo. Deixa eu tentar. Tá chamando, tá chamando, tá chamando. Alô? Nayara? Oi, Nayara. Aqui é Ana Portela, da TV Itapuando. Se liga, Bocão. Tudo bom? Olha só. Eu tinha marcado aqui com a Kátia, né? Que a gente ia fazer uma matéria para ela sobre a promoção que está acontecendo na TV Itapuando. Para descobrir quem é o Coelhinho da Páscoa. Eu não estou conseguindo falar com ela. Você teria como me dizer onde é que ela possa estar? Porque ela me deu seu número também. E que ela me disse que você seria, eu acho que você seria também uma das participantes. Não é isso da promoção? Pronto, é. Você teria como entrar em contato com ela? Ela está com você? Não, não está com você, né? Tem outro número que eu posso entrar em contato com ela no seu celular dela mesma? Não? Ai meu Deus, e agora eu não posso embora sem fazer essa matéria? O que é que eu posso fazer? Ai meu Deus, olha, peraí, eu estou pensando aqui em uma coisa agora, ó. Será que, como ela indicou você também para a promoção, será que você não poderia participar da promoção para que eu não perca? Será que você não poderia participar da promoção para que eu não saia daqui sem minha matéria? Porque eu preciso dessa matéria para ontem. Será que teria condições? Pode ser? Ah, e você está onde agora? E você está onde agora? Dias d'Ávila? Na velha ou na nova? Na nova? Pronto, então onde é que eu posso te encontrar em Dias d'Ávila? Eu estou aqui com a maçaria, daqui para lá é rapidinho, daqui para aí é rapidinho. Tem como é para aí? Você pode participar? Pode? Maravilha! Certo, então é o seguinte, a gente se encontra onde aí na Dias d'Ávila nova? Na praça, que praça? A praça da guitarra, a joia! Então tudo bem, estou saindo para aí agora, vá para lá para a gente se encontrar, tá bom? Joia, então tá, um abraço, muito obrigada, viu? Até logo! Edson, tchanam, conseguimos! Para que coisa melhor, matemos dois coelhos com uma cajazada só? Uma cajazada só! Uma porretada só! Olha que coelho! Então vamos lá, vamos correndo para lá, que ela já está lá esperando para a gente. Tchau, galerinha! Vamos nos encontrar agora para a Nayara, lá na Dias d'Ávila nova. Nós estamos aqui na praça de Dias d'Ávila, a mesma praça onde nós fizemos o clipe com o Edson, tal. E a Nayara não apareceu. Ela marcou com a gente aqui, nós fomos lá em Camaçari, ela não estava em casa junto com a Kátia. E eu liguei para ela, consegui marcar com ela aqui e também ela não apareceu. Vamos dar essa triste notícia ao Edson. Vem cá. Edson, você viu que a gente foi em Camaçari em busca da Nayara e a Nayara não apareceu. Eu acho que ela nos deu um bolo, viu? O que você tem para dizer à Nayara nesse momento? Nayara, eu sei que eu posso ser errado, mas o que eu sinto por você jamais se acabou. Eu sei que você se sente por mim também. Pode estar adormecido, mas ainda não terminou. Vai ressurgir com mais intensidade do que antes. E a reconquista continua? Vou lutar até enquanto eu puder. Quando eu ver que não dá mais, eu ainda desisto. Quem sabe? Porque eu sei que por amor nada é impossível. Fica difícil de se desistir. Vem chegando a madrugada e com ela o silêncio. Silêncio qual eu tanto preciso para estar com você. Não na forma física, Nayara, mas sim em pensamento. Olho para o céu e lembro cada momento de felicidade vivido por nós. Sei que hoje está distante e diferente. Mas tenho certeza de que o amor que nos uniu é como a luz do sol, sempre bela e radiante. Serei seu amigo, porém verdadeiro amigo, amante. Porque hoje eu sei que te amo, que te amo ainda mais que antes. Nay, é para você, porque eu te amo e nunca vou deixar de te amar. E aqui no estúdio está o Edson. A Nayara ficou de vir aqui hoje, não foi, Edson? Foi. Você acha que ela vem até o final do programa? Tenho certeza que sim. Você quer falar com ela, ela está lhe vendo nesse exato momento. Pode falar com ela aí na cama. Nayara, você achou que não fosse possível fazer isso por você. Mas eu estou mostrando para você que dentro do ano passado, quando demos um basta no relacionamento rápido, eu disse a você que iria tentar. Que iria para o quadro, eu quero o meu amor de volta. Para você, quando esteve comigo, me perguntou, cadê? Então, aí, hoje a prova do que eu falei para você foi verdade. Você acha que ela vem aqui hoje ainda? Acho que sim. Tá bom. Vamos esperar então até o final do programa, não é? Vamos esperar até o final do programa. Bom, minha gente.